Nós, normalmente, achamos que a intuição é melhor não falar porque não há como sustentar, documentar, fundamentar o fenômeno da intuição. Acontece que negar a intuição ou não querer falar sobre ela porque não há como fundamentá-la cientificamente é uma bobagem, porque nós estamos vendo, está acontecendo com todo mundo, não precisa praticar o nosso método, qualquer pessoa tem, todo mundo já teve em algum momento a intuição. As mulheres têm mais intuição que os homens, por uma simples razão, são mais sensíveis. E, além da sensibilidade, tem um outro fator que também afeta. Nesse caso, não tem nada a ver com o gênero, pode ser homem ou mulher, tanto faz, mas as pessoas que são mais acadêmicas têm menos intuição. Apesar disso, há declarações de vários cientistas, entre eles o Prêmio Nobel de Química de 1954, que foi também o fundador da medicina orto-molecular, Laius Pauling, quando ele disse, é claro que nós cientistas temos intuição. Primeiro nós sabemos e depois nós vamos para o laboratório para provar. Mas, em geral, se nós formos ver, em termos proporcionais, o acadêmico, não precisa ser cientista, o acadêmico, ele tem menos intuição. Em parte porque, talvez seja um pouco verdade, que o saber ocupa lugar. Diz-se que saber não ocupa lugar, mas ocupa, porque as pessoas que são mais estudiosas, os sábios, os filósofos, costumam ser distraídos e esquecidos. Todo mundo conhece a história do Einstein, quando pediram a ele o número de telefone e ele foi procurar no catálogo telefônico. E a pessoa que havia pedido o telefone ficou perplexa e disse, mas Einstein, você não sabe o número do seu próprio telefone? E ele disse, para que gastar espaço na minha memória com uma informação que eu sei exatamente onde encontrar? E ficou por isso mesmo, estava lá na lista telefônica, não precisava guardar na memória. Então, saber sim ocupa lugar, mas o problema não é esse. O problema não é só esse. O problema é que o acadêmico não se permite a intuição. Então, ele tanto poda, tanto castra esse impulso, essa aptidão, que num dado momento essa aptidão murcha. Quando você não usa um órgão, ele atrofia. Quando você não usa uma faculdade, ela atrofia. E as pessoas mais simples, elas não estão preocupadas com o que é que vão achar de você por ter intuição. As pessoas mais simples simplesmente dizem, ó, não vai não, que eu sonhei que não sei o que eu acho, que eu estou sentindo, estou com um mau pressentimento. Falam, naturalmente. Então, o que é que acontece? Um dia, não era intuição, era emoção. A pessoa estava sugerindo que um ente querido não viajasse. Não era intuição de que algo ocorresse mal, mas era emoção, era não desejando que a pessoa se afastasse. Só que, ao não podar o fenômeno, ele começa a acontecer de verdade. E eu tive essa experiência, no bom e no mau sentido, há muitos anos, porque, quando adolescente, eu comecei a mexer com filosofias e coisas assim, e havia muitas técnicas para desenvolver intuição. E quando nós somos jovens, é mais fácil, né? E com 16 anos, 17, 18, era muito fácil. Era como se o sistema nervoso ainda não estivesse 100% amadurecido. É como se o cérebro ainda tivesse algo a desenvolver. E já que eu estava adestrando o meu sistema nervoso para isso, os fenômenos ocorriam. Depois, as pessoas começaram, comecei a dar aula, comecei a ficar mais conhecido, já na década de 70 e tal. Década de 80. E as pessoas começaram a colocar em questão aqueles fenômenos. Porque é natural do ser humano, não é? Quando você tem uma aptidão que o outro não tenha, a tendência do outro é negar que aquilo exista, que aquilo realmente seja um fenômeno autêntico. E muito mais jovem, 30 anos, mais jovem, 30 anos, menos de experiência, eu simplesmente intelectualizei muito a fundamentação do nosso trabalho naquela época. E com isso, bruscamente, a intuição, a torneirinha da intuição fechou. Não funcionava mais. Todas as percepções, todos os insights, todas aquelas coisas maravilhosas que nos proporcionaram a revelação do Swastia, aquilo fechou e ficou fechado por mais de 10 anos. Porque depois que eu percebia a besteira, porque o intelectualizar baixa, porque a intuição está acima da mente, e na hora que eu intelectualizo, eu baixo o mecanismo. Mesmo depois de ter percebido a falha e ter consertado ou tentado consertar, ainda foram necessários muitos anos até que o processo se revertesse, o processo de castração intelectual se retrocedesse e eu pudesse voltar a utilizar a intuição. Mas até hoje não está como era. Até hoje não está funcionando como funcionava na juventude, porque não tinha filtro na juventude. Pergunta um garotão daquela minha idade, da época, se ele se importa com o que dizem dele ou com o que acham dele. Não liga a mínima. E está certo. Só que depois de uma certa idade, depois de já ter 20 anos de profissão, nós começamos a nos preocupar com a imagem. E isso tem o lado bom e tem um lado que é o cão. Porque você deixa de exercer a autenticidade daquilo que você sente que é correto e se prostitui ao baixar a cabeça e aceitar os valores que não são seus, que são valores de outros e outros esses que impõem aqueles valores sobre você. E isto é a história de todos nós, especialmente de quem tiver mais de 30 anos, mais de 40, mais de 50, oh céus, mais de 60. Depois reverte. Depois o processo começa a andar para trás. Começa a haver uma recuperação. Quando eu fiz 50 anos, uma amiga me deu um livro intitulado agora que eu tenho 50 anos. E era o livro de uma senhora estadunidense, porque você sabe que os Estados Unidos são um país maravilhoso que tem uma porção de caretices. Então, a pessoa tem que... Tem que o quê? Tem que. Tem que ir ao culto ou à missa no domingo. Tem que usar chapéu, se você tem 40, 50, 60 anos de idade e era uma cidadezinha pequena na década de 50. Tem que usar a saia num comprimento não sei das quantas. Tem que... Uma porção de coisas. Tem que fazer churrasco em casa, se não os vizinhos, não sei o quê. Porque é a nação do tem quê. E essa senhora desabafa no livro. E ela diz, agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que usar chapéu de florzinha. Agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que me preocupar com a moralidade da minha roupa. Agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que me preocupar em não ficar sozinha no mesmo ambiente com um jovem. E por aí vai. E ela contava uma porção de coisas que são tradicionais, não são nossas, não são da nossa cultura brasileira, mas que simbolizam, representam muito bem as nossas coisas. Porque nós também temos os nossos tem que. E ela dizia que a partir dos 50 estava livre disso. E eu estou percebendo que a minha libertação vai ser aos 70. Cuidado, cuidado. Embora a minha amiga tenha me dado o livro quando eu fiz 50, né? Mas eu li aquilo e disse, é, mas não está, não, ainda não dá. Ainda não dá, a gente aqui ainda tem que cuidar muito da nossa imagem. Mas, aí eu vou escrever o meu livro. Agora que eu tenho 70, que se dane o mundo. Que agora eu vou viver os meus últimos tempos, que podem ser mais 70, Mas podem ser mais 7. Pode ser qualquer coisa, né? Porque como eu sempre digo, para morrer basta estar vivo. Qualquer pessoa sofre um acidente, ou uma doença, ou uma bala perdida, ou um assalto, ou qualquer coisa, então para morrer basta estar vivo. Só que, quanto mais anos vividos, maior a probabilidade estatística de que o seu tempo esteja chegando. E agora a minha intuição está ficando afiadíssima. Afiadíssima. Só que, no nosso livro, Meditação, é um outro livro igual a este, mesmo tamaninho, sim, só que o título é Meditação. E, ali eu explico que intuição e meditação são exatamente a mesma coisa. São sinônimos. A diferença é que a intuição que nós temos de vez em quando é como o flash de uma câmera fotográfica, em que você aperta o botãozinho e, puft, dá uma, um flash, instantâneo, sem medida de tempo. Não dura um segundo, dura praticamente nada. E a meditação é quando você aperta o botão da sua câmera de filmar e acende o flash e fica aceso por todo o período que você quiser. meditação. Então, o que é meditação? É a intuição linear. É uma intuição que dura por um segundo inteiro, que é um tempo enorme em termos de meditação. em termos de mecanismo mental, um segundo é muito pouco tempo. Você processa muito poucas informações e muito poucas elaborações em um segundo. Mas, em termos de meditação, que é outra dimensão, é muito tempo. Em um segundo, você aprende muito, você elabora muito, você realiza muito. Obrigado.